Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos de volta pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre um panorama geral do Stalker Eu quero falar sobre os números e o sucesso que o jogo vai fazendo Mas também eu quero comentar se o jogo tá bugado, como tá sendo essa minha experiência com mais de 10 horas já de jogo Se eu estou tendo muitos problemas de bugs na minha versão de PC, que é onde eu tô jogando Eu não tenho propriedade pra falar dos consoles, porque eu não tenho, eu só jogo no PC E a gente vai comentar um pouquinho sobre o Stalker no geral E vamos falar do efeito que tá tendo no jogo, etc, várias coisinhas pra gente comentar Antes de começar o vídeo não se esquece de deixar o likezão, se inscreve no canal e vambora pro vídeo Só uma mensagemzinha rápida aí Pessoal, a nossa Black Friday aí está chegando e a Alura já tá preparando coisas aí pra vocês A Alura é a maior escola de tecnologia do país, onde você faz diversos cursos lá dentro por apenas uma mensalidade só E vai chegar aí a semana de Black Friday, onde terão descontos exclusivos E pra você não perder nada disso, eu vou deixar o link que tá aqui embaixo, que é a lista VIP da Alura Onde você se inscreve ali, que você vai ser notificado em tempo real, assim que chegar uma nova promoção da Alura de Black Friday Além de você saber das promoções antes do tempo, você vai receber algumas vantagens exclusivas também Então se você tá querendo impulsionar sua carreira aí na área de programação, na área de IA, DevOps, o IOX Na Alura agora vai ser oportunidade porque tá chegando a Black Friday Mas é por tempo limitado tá essa lista aí, então clica aí na descrição que vai até o dia 24 E é de graça aí, você se inscreve rapidinho, vai Então vamos lá, Stalker 2, esse jogo aí que estava rodeado de muita insegurança por parte dos jogadores Por parte minha também, eu já comentei aqui que eu cheguei a jogar ali na BGS do ano passado O negócio era um desastre, quando eu olhei aquilo eu falei, pelo amor de Deus Eles optaram por adiar, levaram mais tempo E ainda assim foi um jogo criado num cenário de guerra, de um cenário de passar por pandemias também Então foi um jogo que passou por muitos problemas pra conseguir chegar até aqui A gente consegue ver que os desenvolvedores tem uma paixão pelo que eles estavam fazendo Porque no meio desse todo cenário os caras estavam lá desenvolvendo o jogo Então o jogo aí, apesar de tudo que ele tá passando, ele tá conseguindo se sobressair Em questão até de números, mesmo estando no Game Pass Ele está conseguindo excelentes números O jogo tá conseguindo colher muitos frutos, né? Eu vi muita gente falando sobre os bugs e etc Que o jogo tá com problemas, tá bugado E que isso deveria ser inadmissível em um jogo de 300 reais, 400 reais Mesmo o jogo tendo passado por tudo que ele passou Em parte, se eu entendo, pessoal, eu concordo Que mesmo ele passando essa situação, ele vender por esse valor muito alto, né? É algo que a gente tem que cobrar também A gente tá pagando ainda caro no produto Só que o Stalker, por si só, ele é um jogo que tá no Game Pass Então, dá pra galera entender um pouco mais a situação do jogo E ao mesmo tempo jogar Você não vai precisar desembolsar esse valor inteiro A não ser que você seja muito Steam-meiro ali da vida A maioria das pessoas que estão comprando na Steam São muitos fãs E estão pagando esse valor Sabendo dos problemas que elas podem enfrentar, tá? Quem tá na dúvida do problema que ela pode enfrentar Se vai rodar bem, se vai ser estressante ou não Você tem o Game Pass à sua disposição Que não é de graça, mas obviamente que é um valor muito mais barato, na minha opinião Né? Então, basicamente é isso Sobre o Stalker Vamos ver os números aqui Antes de eu falar sobre os bugs do jogo E etc, né? Bem, o jogo aí na Steam Ele tá com... Ele bateu o pico de 117 mil jogadores É, ele bateu um novo pico hoje, inclusive Tá? Esse número pode aumentar ainda Como eu falo aqui Geralmente, domingo é o dia do ápice dos jogos Sempre eles têm tendência, quase sempre A bater picos aí no domingo, né? Quando todo mundo tá em casa e tal E os números de Stalker 2 são impressionantes São números muito bons Um jogo de 117 mil no pico de jogadores Ele deve ter vendido bem Vale lembrar que é um jogo que está no Game Pass também Então, eu gravei esse vídeo ontem E hoje de manhã saiu uma postagem do Stalker Falando que o jogo chegou a 1 milhão de vendas Então, o número oficial neste momento é de 1 milhão de vendas Um ótimo número Porque o jogo saiu agora e já vendeu 1 milhão Então, muito fino Ele tá em top 1 de vendas agora Né? Mas tá com bons números aí No geral de pessoas, tá? Então, o jogo estando no Game Pass ainda É um feito muito bacana pro game no geral Tá? Então, isso é interessante de ver E ainda ele tá com boas análises, cara Quase 80% das análises do jogo são positivas Então, é o público do Stalker Que provavelmente tá aqui E tá ciente do que encontrar E por isso, muitos acabam estando satisfeitos com o jogo Tá? Então, basicamente é isso Sobre o Stalker E os números, vamos ver quanto Esses números vão aumentar Mas eu acho que dá pra gente falar Que o jogo tá sendo um sucesso E, né? Não sei quanto ele foi gasto Mas eu acho que sim Ele vai se pagar aí Provavelmente com esse número De jogadores Sem contar aquele dinheirinho do Game Pass Que acho que entra pros desenvolvedores Não sei como é que vai ser o caso aqui Né? É Vai entrar pra ele Porque não é publicado nem pela Microsoft Então eles ganham aqueles royalties Iniciais do Game Pass também O que é interessante, tá? Agora deixa eu falar um pouquinho Sobre a minha experiência Que eu tô tendo com o Stalker 2 Tá? Umas mini primeiras impressões Que eu queria passar aqui pra vocês E falar, óbvio, dos bugs também Se tá rolando muito bug E como é que tá a otimização do jogo Se tá muito problemática O que que tá rolando? Bem É Eu tô vendo Muita gente Ter problemas diferentes Eu, por exemplo Tô com o jogo Ok Até onde eu vi Mas eu tô vendo gente com muitos problemas Então Tá um negócio Até me lembro a época do Baldur's Gate Né? Que O Amigos meus Não tiveram problemas nenhum com o Baldur's Gate Eu fui um cara que eu consegui atrair Todos os possíveis bugs de Baldur's Gate A ponto de eu ter que mandar um save Pra lá e arrumar Então Eu acho que Tá nesse nível assim Tem pessoas que tão tendo menos problemas Mas tem outras pessoas que tão tendo muitos problemas Né? Então É meio que isso que eu tô vendo Que tá acontecendo com o Stalker Vamos lá O jogo Ele é muito bacana Eu não tinha jogado os Stalkers anteriores E eu estou simplesmente Apaixonado pelo universo de Stalker Que eu penso assim Eu como gosto de Fallout Por que que eu nunca joguei isso antes? Eu tava pensando Porque eu falei Cara É exatamente o tipo de jogo que eu gosto Por que que eu não tinha jogado Stalker antes? Né? Eu devia ter feito isso Inclusive eu acho que eu vou começar a jogar os outros jogos Aí eu sei que eles são mais antigos e tal Pra conhecer Depois que eu terminar O Heart of Chernobyl Né? Então É um título de jogo que eu gosto bastante Só que ele tem uma vibe mais sobrevivência E mais hardcore Que os Fallout Mas ele passa um pouco dessa vibe do Fallout Só que mais realista E o interessante Do Stalker 2 É que ele tem uma vibe De que por exemplo Eu já tentei jogar jogos como Tarkov Né? Que é inspirado no Stalker E não só Tarkov Mas jogos de Looters Battle Royales Da vida E etc Jogos que você tem que lootear Sabe? Só que eu nunca consigo ser muito pego por esses jogos Porque eu tenho um leve problema De que me irrita O fato de que eu tenho que morrer E eu perder todos os meus itens Mas no Tarkov Você até não perde Se você conseguir extrair Né? Mas me irrita o fato de que eu perdi a partida Simplesmente meus itens foram embora Né? Eu gosto de entrar nesses jogos Lootear Pegar E o combate de estratégia Ficar ali Né? Com medo de falecer Isso é legal Mas o fato de você morrer E perder tudo Me irrita Eu não consigo jogar por muito tempo Esses jogos por causa disso E o Stalker me pegou Porque assim Ele tem meio que essa dificuldade Do combate De um Tarkov Só que claro Offline Né? E você tem também Esses elementos Meio que de sobrevivência E de lootear o cenário Você também tem Totalmente isso no jogo Só Que você Salva A qualquer momento Então Por mais que o combate Seja difícil Você morreu Eu tento de novo E me divirto horrores Com a dificuldade do combate Ficando lá no cantinho Ai Toma aí pra caramba Deixa eu tentar fazer outra coisa Outra estratégia Mano É maravilhoso É o estilo de combate Hardcore De alguns jogos Estratégico Parece que eu tô jogando Com outra Contra outra pessoa mesmo Só que um pouco mais Menos punitivo pra mim Que seria perder os itens Ai você vai lá Tem que começar outra partida Desde o começo Nossa Eu fico cansado Só de pensar nisso Eu não consigo gostar Muito desses jogos É que não mano Aqui eu só carreguei o save O máximo que acontece Eu tenho um crashzinho Entre os saves Mas eu vou lá e volto Então isso tá me pegando No Stalker Eu tô gostando muito Disso no Stalker A exploração do jogo Também é bacana Vários pontos Que eu vou de interesse Acontecem coisas novas Teve um ponto Que eu fui lá Que tinha um cara Que tava cercado De anormaliza Eu tinha que ajudar O cara a sair dali Depois eu fui recompensado Por isso Ou quests Que tomam rumos diferentes E escolhas diferentes Que você pode fazer Às vezes você tá andando E você encontra uma coisa Que desenrola Numa quest interessante Tô curtindo muito A exploração geral Do Stalker Tô me impressionando muito Como um novo Jogador de Stalker Eu tô achando Uma franquia Maravilhosa E me pegou Bastante aí o jogo Cara Tô me divertindo muito Com o game no geral Tá Agora vamos entrar No principal problema Do Stalker Que são os bugs Otimização E etc Eu vou falar que O tanto que eu vi Que o Stalker Tava ruim Eu acho que eu Tava esperando algo Muito ruim E eu não Me senti Tão péssimo Enquanto Eu acharia Que eu senti Em questão de otimização Por exemplo Ou bugs Traçando um parada Novamente Eu tô me sentindo Jogando um fallout Um jogo da Bethesda Porque é um jogo Com uma camadinha De bugs Mas mega divertido Eu tô me sentindo Jogando um fallout Por causa desses bugs Tá Não que bugs Devem ser aceitados Ou aceitáveis Ou nada Do Tico Mas falando Da situação Do jogo Era algo Meio previsto E é um jogo Que tem Essa pequena Desculpa Que eu acho Que a galera Pega um pouco Mais leve Com ele Aí no geral E assim Em questão de bugs Eu tive Poucos bugs E os que eu tive Não foram bugs Que me atrapalhavam Assim Aquele bug Nossa O que aconteceu O que? Perdi o progresso Do jogo Não Tive bugs Por exemplo Personagem Levitando Tem um personagem Que eu até postei lá E tava levitando Na cama Uns bugs Meio zoados O personagem Daquela deslizada Aconteceu De do nada Minha câmera Querer virar Pra um personagem Que tava ali Eu tava no meio do combate A câmera virando Assim Em poucos momentos Mas deu pra lidar Com o combate Então sim Tem uns bugzinhos Às vezes um bugzinho Meio chato Mas no meu caso Nenhum bug Quebrador de jogo Eu tive até agora Até o momento Dessas dez Poucas horas Não tive nenhum bug Que quebrou o jogo Ah Eu tive um bug Que foi um pouco chato Que eu até comentei No outro vídeo Que eu fui pegar Uma relíquia Que tava perto De uma bolha Que é um bicho Quando eu peguei Essa relíquia Eu morri Quando eu voltei A relíquia não tava mais lá A relíquia É artefato O artefato não tava mais lá E não tava no meu inventário Então o jogo bugou Aquele artefato Não era um artefato importante Mas eu perdi Aquele item Eu não sei se ele respalna Depois eu vou voltar lá Pra ver Mas aconteceu isso E uma outra coisa Isso aqui Acho que é o principal ponto Que me incomoda No stalker São os crashes Eu tô tendo muito crash No jogo Em dez Mais dez horas Eu devo ter tido Mais dez crash Então pelo menos É um ou dois crash Por hora No stalker E eles vêm Justamente de quando Eu morro E precisa carregar um load Então é como se fosse Uma roleta Faleci Precisa carregar algum load E eu morro muito Nesse jogo Precisa carregar algum load Ele vai E crasha E aí hoje Eu tive um crash Bem mais tenso Que ele crashou E toda vez que o jogo abre Ele compila shaders É uma merda isso Eu não sei porque Que faz isso Mas toda vez que ele abre O jogo Ele compila shaders E aí O jogo crashou E na hora de compilar Os shaders Ele crashava Compilar os shaders Crashava Abri o jogo cinco vezes Ele não abria mais Crashava Falei putz Tomara que não tenha dado Um bug com o meu perfil E que eu perca save Sei lá E aí eu precisei Reiniciar o meu PC E aí voltou ao normal Crash ainda Entre os loads Mas não tive mais Esse crash De ter que reiniciar o PC Mas aconteceu Então assim É uns bugs chatos É um jogo instável Eu diria Bem instável Várias anomalias Acontece com esse jogo Então ele não é um jogo Bom em questão de polimento Óbvio Tá Mas É É problemático nesse ponto Agora a questão de otimização Eu tenho uma 3060 E eu confesso que eu achei Que ele rodou legal Eu tô rodando ele no alto Com o DLSS No modo qualidade E eu liguei O FSR Pra ter um pouquinho mais de FPS E o jogo fica entre 40 e 60 FPS Pra mim Salvo algumas exceções Que aconteceu Do FPS dropar Agora tá acontecendo De vez em quando Quando eu abro o baú Do O baú que você tem Nas cidades Ele cai muito FPS Dá uma lagada Não sei porquê Ou quando eu entro Na cidade Ele dá uma lagada Mas na exploração de mundo No combate Em nenhum momento Por mim Eu não tive aquele momento Nossa O jogo travou todo aqui Vai me atrapalhar no combate Até agora Isso não aconteceu comigo Então em questão de FPS Pra minha plaquinha Eu tô achando Que ele tá rodando legal No alto Entre 40 e 60 Pra mim É o que eu acho Assim Pro meu hardware Assim Boa Agora Os caras que tem A melhor placa Que tudo tem que rodar A 60 FPS E aí tá caindo pra 50 Eu já não sei Mas na 3060 Que Entre 40 e 60 Pra mim O jogo tá rodando legal A 1080 Tá claro Tá rodando Jogável 100% jogável Pra mim salva esses momentos Então assim O Stalker é um jogo Que sim Tem bugs É um jogo Que tem problemas É um jogo Que eu tô vendo Que varia muito de PC O PC do meu editor Aqui de vez em quando Ele mostrou né Que ficava uma tela Toda preta do nada Eu vi acho que Na adrenalina isso acontecia Isso por exemplo Comigo nunca aconteceu Então eu sinto que É uma roleta Assim Pô Dependendo do seu PC Vai acontecer uns bugs bizarros Esse aqui talvez não Tinha um amigo meu É Falando que Eu achei que tem uma 4080 Ele falou Cara não tô conseguindo jogar o jogo Tá 20 FPS Como assim mano A minha 3060 tá rodando normal Eu não entendi Eu não sei se é alguma coisa De configuração Eu não sei se Eu falei até pra ele atualizar Os drivers lá Não sei se pode ser isso Então eu tô vendo Que tá meio assim Meio aleatório os PCs Eu posso ter dado sorte Mas Pra mim tá bem jogável O game Mas é aquilo Eu não recomendo Você pagar o full price No jogo Tendo Assim Querendo receber um jogo polido Mano Joga no game pass Joga no game pass Principalmente pra você testar Pô Vou ver como é que tá rodando o negócio Como é que tá funcionando O meu PC Porque parece uma gangorra mesmo Então testa É No Xbox eu já não sei dizer Como é que tá No S No X Não sei se tá bom Se tá ruim Quem puder aí falar Se tá bom ou tá ruim Deixei nos comentários Como é que tá rodando Eu vi que tem bastante artefato Eu não lembro se era no Series S Ou no X Mas eu vi que tava Um pessoal falando de artefato Da FSR Que tava uma FSR Bem forte no jogo Mas eu não sei Tá Eu tô falando da minha experiência No PC Mas basicamente é isso Cara Jogão Eu tô gostando muito do Stalker Sinceramente É uma franquia que eu falo Putz Eu queria ter conhecido ela antes Porque eu tô gostando muito Né E é um jogo rico Outra coisa que eu até esqueci de falar O mapa desse jogo É muito bem feitinho também Você tem um itenzinho Que você fala Nossa os devs se importarem Colocar uns testezinhos Com o endidinho Aqui nesse cantinho Eu achei que sei lá É tão escondido Né As situações As construções Não é um jogo mega denso Assim Mas é bem feitinho Cada canto que você vai Outra coisa que eu tô achando Muito legal no game Né Enfim No geral Essas são minhas primeiras impressões Sobre o Stalker Talvez eu traga Aí vamos ver Quanto tempo eu vou levar Pra terminar o jogo Mas talvez eu traga no futuro Aí minha review Minha análise Sobre o game Mas é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um grande beijinho Um grande abraço Um beijo bom Até a próxima E tchau tchau E tchau tchau